Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas Para Velionistas e eu venho nesse vídeo aqui trazer uma novidade pra você. Pra você que pode agora se tornar membro assinante do canal Dicas Para Velionistas. Como assim, Ricardo? Quanto custa isso? Como que é? Presta atenção que eu vou te explicar rapidinho. A partir de R$ 6,99 por mês, você pode se tornar um membro do canal Dicas Para Velionistas, um assinante do canal Dicas Para Velionistas. Ah, cara, mas por que eu faria isso? Você vai estar ajudando o canal com apenas R$ 7,00. E se você faz isso, nós aqui, né? Eu, o Murilo, toda a nossa equipe, nosso time aqui, nós temos muitas ideias de coisas, de conteúdos, de aulas pra trazer pra vocês. A gente quer gravar, por exemplo, todos os hinos da congregação igual a gente falou pra você. A gente quer chegar lá no 480, com 3 dias pra cada um, não só com 3 dias. A gente quer gravar também a viola, a gente quer gravar também o cello. Então nós temos diversos projetos aqui que sem recurso financeiro a gente não consegue. E você sabe, o YouTube é um conteúdo gratuito. Ah, Ricardo, mas vocês não ganham com as propagandas? Sim, mas o nosso nicho, por muito pequeno, a gente tem muito pouca visualização perto desses caras. Quem ganha um dinheiro com o YouTube, com propaganda, é o Whindersson Nunes, esses caras que ganham dinheiro. A gente que tem público muito pequeno não ganha um dinheiro significativo pra poder financiar esses projetos. Existem três tipos de assinatura. A bronze, que é R$ 6,99 por mês. A prata, que é R$ 7,99 por mês. E a ouro, que é R$ 14,99 por mês. Então, a partir de R$ 6,99 você já pode ter uns benefícios exclusivos que eu vou te explicar agora. Presta atenção. A primeira coisa é que você vai ter acesso a vídeos exclusivos aqui no canal. Então, por exemplo, nós já gravamos do hino 1 ao 100, do hinário 5 da CCB, em dueto de violino. Nós gravamos o soprano e o contralto. Pra cada hino, do 1 ao 100, existem três vídeos exclusivos. Ou seja, 300 vídeos exclusivos do hino 1 ao hino 100 do hinário 5 da CCB. Onde você pode ver o soprano só em um vídeo, escutando o contralto bem no fundinho. No outro vídeo, só o contralto, vendo as arcadas, vendo os dedilhados e escutando o contralto. Com o soprano no fundo. O terceiro vídeo é um dueto. O soprano e o contralto. A primeira e a segunda voz, então. Você pode ter acesso a esses três vídeos. Pra quê, Ricardo? Você pode evoluir, escutando, tocando junto, prestando atenção nas arcadas. No que a gente tá fazendo ali naquele vídeo. Você vai ter acesso, já a partir do bronze, acesso aos 100 imbuns da CCB, do 1 ao 100, com esses três vídeos. Que mais? Vocês terão, quem for assinante exclusivo do canal, vai ter a oportunidade, se quiser ser nosso aluno do curso online, vai ter um desconto pra quem é membro assinante do canal. Então, se você quer entrar pro nosso curso online de professores ou de alunos, é importante que você lembre na hora de comprar, de falar pra gente. Olha, eu sou assinante do canal. Tem preço especial aí pra mim? Sim, vai ter preço especial. Vai ter também acesso a vídeos exclusivos com dicas de hinos, ok? Então, aqueles vídeos que eu faço dicas de hinos, alguns vídeos vão estar no canal aberto ao público e outros, muitos mais, vão estar dentro do canal só pra assinantes do canal. Vídeos exclusivos pra professores, com dicas pra professores. O que que eu vou fazer? Nós vamos pegar vídeos do nosso curso online pra professores e do nosso curso online pra alunos e vão disponibilizar por algumas temporadas, alguns vídeos para os assinantes do canal. Então, quem for membro do canal, hora ou outra, vai ter acesso a vídeos exclusivos que são só do curso. Vai ter disponível, por exemplo, essa semana aqui tá disponível vídeo tal, 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 módulo de vibrato. Tá disponível umas aulas de vibrato, tá disponível umas aulas disso ou daquilo. Vai ter também lives exclusivas. Uma hora ou outra, a gente vai pegar e escutar vocês, ah, quero saber sobre esse assunto, sobre aquele. A gente marca uma live, faz uma live exclusiva só pros assinantes, ok? Então, se você se tornar um membro do canal, assinante aqui, seja bronze, prata ou ouro, você vai estar financiando, ajudando a financiar as ideias e os nossos projetos aqui do canal. Vai também estar podendo falar, Ricardo, grava vídeo assim, Ricardo, traz isso. E nós vamos ouvir quem são os membros, os assinantes, falar assim, pô, o pessoal tá querendo isso daqui. Esse é o pessoal que financia o nosso canal, que tá ajudando com uma quantia pequenininha que seja, mas tá ajudando. Então, vamos ouvir eles e vamos trazer conteúdo aqui que eles estão pedindo. Resumindo, vocês capricham daí e a gente capricha daqui, ok? Então, se você puder ajudar a gente se tornando um membro nesse plano de assinatura, você pode cancelar a hora que você quiser, tá bom? Mas você também pode deixar lá a sua assinatura e financiando o nosso canal com apenas R$6,99 ou R$7,99, o que couber no seu bolso. E se não couber, tá tudo bem, nós não vamos brigar, não vamos ficar bravo com você. Se você continua assistindo o nosso conteúdo aí, deixando o seu like, o seu comentário e a gente tá junto. Quer ser membro? Aqui de baixo aí já tem, seja um membro pra você assinar o canal na descrição também. Vem com a gente, vem ser nosso parceiro.